Meu povo e minhas povas, se aproxegue para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Diga aí como que vocês estão, de que estado você está falando. Tá chovendo aí? Tá calor? Porque hoje aqui, ó, se eu não gravar um vídeo aqui na garagem, não tem nem como fazer vídeo para vocês hoje, ó. Tá chovendo, gente. Esse final de semana aqui choveu pelo mês inteiro de janeiro. Sem condições de mexer com suculenta, tá vendo a bagunça que tá pra lá? Então, hoje, o único jeito que me resta é mexer nas folhagens, porque não é só suculenta que precisa de manutenção, né? As folhagens também precisam. E o que que eu vou fazer aqui? Então, aqui vou ter que fazer uma engenhoca, tá? Fazer manutenção, tirar, tipo essas florzinhas, né, que dá nas plantas, que eu acho que tira um pouco da energia das plantas, né, ó. O lírio aqui precisando de um vaso maior, precisando tirar essas folhas secas. Tem mais um líderzinho aqui, vou ver se eu mudo ele. Aqui, o meu... Ai, como é o nome desse negócio aqui? Vixe, Maria, deu um branco. Então, era três, né? Era o black, o rosa e o branco. Só que os três juntos parece que não tá indo pra frente, não. Eu esqueci o nome da planta, agora ferrou mesmo. Se eu lembrar, eu volto. Então, eu vou tirar essa planta daqui e vou passar outra planta aqui pra esse vaso. E aqui, eu vou fazer manutenção aqui nessas aqui também, ó, como que tá? Tá vendo? Essa daqui tá que tá bonito. Esse aqui, que agora eu não consigo lembrar, não. Não tá na ponta da língua e não sai. Ó, minha costela de Adão, que tá aqui, ó, com folha nova. Acabou de nascer, olha só que coisa linda. E esse lírio aqui também, ó, precisando tirar essas flores que já tá velha, tá verdeada, porque ela já perdeu a força dela, tá vendo? Então, aqui tá impedindo de nascer outras flores, né? Esse aqui também, ó, como que tá? Antúrio, lembrei, gente. É o antúrio. Lá também é o antúrio, que eu vou trocar de vaso, ó. Esse aqui também não tá indo. Ele ficou tão bonito numa época, mas eu não tô conseguindo acertar no cultivo desse menino, não. E aqui tá essa menina bonita, olha só. Uma folha nova também. Esse aqui, eu também preciso mudar ele de vaso e tirar daqui, porque se eu conseguir fazer hoje, antes de eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje, porque aqui a gente vai ter que fazer um portãozinho pra colocar devido a cachorro, gente. A gente arrumou a cachorrinha, mas a cachorrinha tá destruindo todas as minhas plantas. Então, eu tenho que deixar ela presa aqui na garagem, não tem pra onde correr. Esse comigo ninguém pode também, ó, tem que mexer nele, ó. Vou replantar ele. Ó, agora esse antúrio aqui que tá ficando bonito, né, ó. Uma folha nova. Então, eu vou fazer aqui as mudanças, os replantes. Tá tudo feio, tudo cheio de lodo, tudo cheio de sujeira. Eu vou fazer a manutenção e depois que eu terminar, eu volto mostrando pra vocês como que ficou o resultado. E também, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, um presente que eu ganhei. Ontem eu ganhei um presente que fala. Quem me deu? O boneco, namorado da minha filha e minha filha. Eles foram pro shopping e chegaram aqui com um presente pra mim. Um presente que fala. Vocês têm noção aí do que que possa ser? Vai pensando aí o que que é. Que na volta eu mostro pra vocês. E como prometido pra vocês, né, vou mostrar pra vocês o presente que eu ganhei. O presente que fala. Terminei de organos aqui. E vocês querem ver o presente que fala? Ele tem um recadinho pra vocês. Olha só. O que que eu ganhei? Cileno cacto. Olha só meu cacto, minha filha. Tem um cacto que fala e não tem espinho. Esse aqui que é bom. Olha o recado que ele tem pra vocês, ó. Meu, ouve minhas povas. Se aproxei aqui pra mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Tá vendo que menino sabido? Esse menino aqui é sabido demais. Quer ver ele dançar, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui o outro botão. Pera aí, gente. Que eu tô com a mão só. Cadê? Aí. Ó. Eita. Pê, se o menino não é dançarinho, dança melhor que eu. Então. Minha filha foi no shopping ontem, né, com o namorado dela. Aí eu falei pra eles, ó. Se quiser trazer um vasinho fofo pra mim, eu agradeço. Lá naquela lojinha do shopping, lá tem, né? Aí eles foram, né? E eu tava esperando que eles iam chegar aqui com um vasinho pra mim diferente. Aí chegaram aqui com esse... Com esse cacto dançante. Cacto falante. E que não tem espinho. E pois não é que eu gostei do bichinho? Olha o tamanho do zóio dele. Parece um zóio de boto. Mas vamos lá finalizar nosso vídeo, gente, ó. Nessa daqui eu não mexi nela. Essa roxa aqui. Eu só mudei ela de lugar, né? Porque aí a gente vai colocar o portãozinho aqui. Não deu tempo pra fazer o portãozinho, gente. A chuva não para. Não tem jeito. Sem condições de gravar. Tô gravando aqui na garagem porque não tem como mexer na chuva. E eu vou precisar de um vaso maior pra passar essa dracena por vaso maior. Agora aqui o lírio. Ó. Mudei o lírio pra esse vasinho aqui. Tomou chuva a tarde todinha. Agora que eu tô finalizando. Eu replantei num substrato novo. Esse aqui, o que é que eu fiz? Ó, tirei todas as folhas secas. Coloquei um pouco de substrato novo. E carvão. Né? Aqui a costela de adão. Fiz a mesma coisa. Completei com substrato novo. Esse antúrio que tá no vaso vermelho. Que tava ali atrás. Eu coloquei pra cá, né? Esse aqui também eu só acrescentei um pouco de carvão. E vocês pensam, gente, que planta de folhagem não tem sujeira? Não precisa de manutenção? Precisa. E eu vou provar pra vocês como as folhagens precisam de manutenção, né? Parece que eu não fiz nada. Mas olha só o tanto de sujeira que eu tirei. Tudo dessas folhagens, ó. Tudo daqui. São poucos vasos, né? Menos de 10 vasos. E olha o tanto de sujeira que tinha, né? Ó. Acrescentei carvão e um pouco de substrato. Esse aqui que tava plantado, os antúrio. Os mini antúrio. Que não tava se desenvolvendo. Eu coloquei esse comigo. Ninguém pode. Né? E troquei o substrato também. Aqui esse cafezinho do salão, ó. Tirei todas aquelas florzinhas. Ficou só mais uma aqui, ó. Que eu acho que tira a força da planta, né? Energia suga demais. E o que é que eu faço com isso? E o que é que eu faço com isso? Ah! Sobe. É assim, gente. Ela tá acabando com minhas plantas, essa cachorra. Eu não sei o que é que eu faço mais não. Tem que fazer esse portãozinho, gente, porque... Eu tô pra ficar doida. Vamos mais um lá. Eu acho que isso aqui tira a força da planta. Aí eu tirei, tirei todas as folhas secas. Virei ao contrário, né? Porque tava muito pra frente. Eu coloquei assim que é pra ela tomar outra direção. Acrescentei mais um pouco de substrato novo, que tava bem baixo. Aí vamos aqui, ó. Plantei um antúrbio aqui. Aí o que é que eu fiz pra ver se ele vai se desenvolver? As raízes tá boas, gente. Só que ela não tava se desenvolvendo. Então o que é que eu fiz, ó. Coloquei até aqui de substrato. Aí coloquei um copinho de... Um pote, um pote 11 de carvão triturado até aqui. E completei com substrato e coloquei mais um pouco de carvão aqui em cima. E assim eu fiz com os dois, né? Agora vamos ver se vai se desenvolver. Esse vaso aqui era o que tava, esse lírio aqui. Aí eu tirei o lírio de lá, como tá pequeno. Plantei aqui nesse vasinho, né? Agora vamos esperar ele se desenvolver. E esse aqui é o que tava empereirado mesmo. Que eu só acrescentei mais carvão, mais um pouco de substrato. Deixei essa begonha aqui. E vamos ver se agora vai, gente. Então, tá aqui. Se se desenvolver, maravilha. Tá separado, então. Pode ser que eles não se dê bem junto. Como eram três espécies, agora só tem duas. Eu não sei nem qual as duas cores que sobrou. Só uma hora que ele florei. E assim ficou a manutenção, né? Das folhagens. E folhagens precisam, sim, de manutenção. Sem contar que nesse lírio aqui, gente, eu achei muita folha mofada aqui embaixo. Tinha muita folha mofada. Tá vendo? Aí eu tirei tudo, as folhas amarelas, as folhas mofadas que tinha. E tá assim, agora bem bonito. Só não deu pra mim regar com a mangueira porque tava chovendo demais. Só essas aqui, que os vasos eram mais pequenos. Aí eu coloquei na chuva. Mas eu gostei do resultado, né? Agora elas vão ficar felizes, vão crescer, né? Ó. O filhotel do Brasil tá crescendo depois que eu tirei lá do vaso meia lua. Eu tenho a folhinha seca, assim, aqui. E é isso, gente. Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Lembrando que eu falei que aí a gente ia ter muita novidade no canal. Vamos ter. Só que pra isso eu preciso que o São Pedro colabore. Porque tá chovendo direto, direto. Sem trégua. E como as plantas ficam no tempo, não tá dando pra mexer. Hoje eu gravei aqui, na garagem, pra vocês não ficarem sem vídeo. E olha só aqui o menino. Vamos dar tchau, menino. Meu povo, minha escola. Você aproveita pra mais um vídeo? Tudo bem com vocês? Tá vendo? Parece uma cobra quebrada dos pinhaços. Então era isso, gente. Eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo.